Oi gente, tudo bom com vocês nesse vídeo? Vim jogar esse escape do supermercado. Ah, 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 ah. Eu quero sair. Mas então vamos seguir em frente. Oi? Amiga, muito pesado. Arrasa, arrasa. Larração. Humiga. Hehehe, boi. Nem estou largada, imagine se eu tivesse. Vou contar minha história como eu fui parar nesse mercado doido, eu estava de boa na internet, até que eu encontrei no tico teco o vídeo de uma menina indo nesse mercado, então eu decidi vir, porque porque também não sei, mas eu vim então aí aconteceu isso então é, isso. Desde quando o mercado tem lava? A mim é que está lá, gasolina, dá-me, bás, gasolina. A mi me encanta la gasolina Da me más gasolina A mi me gusta la gasolina Da me más gasolina A mi me encanta la gasolina Da me más gasolina Esse hobby está muito fácil para mim que sou pro Então fique com o vídeo A mi me encanta la gasolina A mi me encanta la gasolina A mi me encanta la gasolina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.